Douglas Aparecido da Silva Ele vem de Santa Catarina, Sinali de Chapecó Toro Tigreiro, Toro da Companhia do Tchola Ele que foi o bicampeão de Vargem Munitem Santa Catarina, São Miguel do Oeste e Camboriú O finalista do Barreto 2017 pela Liga Nacional de Rodeio Portão Comerciado, Toro Tigreiro, Toro do Tchola Douglas Aparecido, um dos grandes do Brasil Faz parte do time dos Louvões Azuis, vai vencer Linda apresentação, sai fora daí Douglas Aparecido, o time da Okendril Sai aí com o Douglas e Toro Tigreiro Vestes oito segundos, parabéns Doutor Alisson, nosso fisioterapeuta Deixa a galera trabalhar, nossa equipe de resgate está por ali Doutor Guilherme, doutora Larissa Está tudo bem com ele, está certo? É só um espasmo ali de cansaço realmente, né? Olha a marca ali, pulos o Toro Tigreiro Está aí a competência do Douglas Ele é muito estiloso, viu Rodrigo? Eu gosto muito do estilo do Douglas Esporiando, mostrando domínio sobre a montaria Depois do tempo quando ele desarmar, ele caiu de costas ali, né? Está tudo bem com o Douglas, ele está saindo andando ali da arena Olha o plantel do Tchola, ó Galera das Minas Gerais, quem quiser boiada de qualidade Queria mandar um abraço ao meu parceiro Lucas Nunes Lá de Divinópolis, Luquinha Valeu Luquinha? Luquinha é um grande parceiro do CRP Luquinha que indicou a boiada do Tchola pra vir pra cá E o Luquinha é um grande parceiro Sempre trazendo e mandando bons nomes de grandes competidores Obrigado ao Lucas Nunes E a galera do nosso grupo do CRP, os vaqueiros Valeu Luquinha? Está lá nas Minas Gerais assistindo ao vivo Anota 87,75 pontos E a galera do nosso grupo do CRP, os vaqueiros de Obrigado.